Estou aqui na França e estou tentando me inserir. Isso já faz algum tempo, quatro anos tentando se inserir em outro país. E eu acho que eu vou ficar a vida toda tentando me inserir. Eu me lembrei de um autor que mexeu comigo porque eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Eu estava aprendendo francês e aí a professora sugeriu esse autor. Eu li a primeira página uma vez, não entendi. Eu li a segunda vez, li a terceira vez e falei, gente, deve estar acontecendo alguma coisa. Acho que é o meu francês que não funciona. Eu estava acostumado com uma literatura linear. Começo, meio e fim, uma trama. Uma coisa linear. E aí eu vi que existem outros tipos de literatura que às vezes tem outra lógica. Então o autor que eu vou apresentar é o Samuel Beckett. O Samuel Beckett, ele é irlandês. Ele escolheu a França para viver em 1928. Ele escreveu em francês e inglês. Participou ativamente da Segunda Guerra como resistente. E nesse período da resistência, dizem que é esse período que ele vai falar da espera. Porque como resistente, eles tinham que ficar esperando as instruções de como agir. E essa espera, às vezes, como é que a gente vai falar? O que eu faço enquanto eu espero? É interessante que a Anamélia falou dessa espera. O que a gente faz enquanto espera? A gente conta uma história. Então essa coisa do oral é muito importante. Então, ele é escritor de romances, de teatro. Sua obra foi e é revolucionária. O Samuel Beckett, ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1969. Então, eu não entendia nada porque, inclusive, esse tipo de literatura, esse autor, ele é taxado. Tem uma escola que se chama a literatura do absurdo. Ele não gostava muito dessa etiqueta, mas ele, entre outros, eles são taxados com a literatura do absurdo. Então, é uma peça de teatro que se chama Esperando o Godot, que fala sobre, entre outras coisas, a espera. São cinco personagens. Estragón, Vladimir, Pozo, Luke e o Menino. Nesse trecho que nós escolhemos, tem dois personagens, que é o Estragón e Vladimir. Então, nós vamos ver. Então, o que fazemos? Nada. É o mais prudente. Vamos esperar para ver o que ele diz. Quem? Godot. Isso. Vamos esperar até estarmos completamente seguros. Estou curiosa para saber o que ele vai propor, sem nenhum compromisso. O que era mesmo que queríamos dele? Você não estava junto? Não prestei muita atenção. Nada de muito específico. Um tipo de prece? Isso. Uma vaga súplica? Como você achar melhor? O que ele ia responder? Que ia ver. Que precisava pensar mais? Dormir sobre o assunto? Consultar a família. Os amigos. Os agentes. Os agentes. Os correspondentes. Os registros. O saldo do banco. Antes de se pronunciar. Nada mais normal. Não é mesmo? A mim, parece. Também a mim. E a gente? Como? E a gente? Eu disse a gente. Não entendo. Qual é o nosso papel nisso tudo? Papel? Pode devagar. Qual é o nosso papel? O de suplicantes. O senhor tem mais alguma exigência a fazer? E os nossos direitos? Evaporaram? Você me faria rir se isso fosse permitido. Nós perdemos os nossos direitos? Nós escolhemos esse trecho porque ele fala, entre outras coisas, do que nesse desconfinamento. Então, no confinamento, a gente estava numa espera. Numa espera. E o que a gente fazia nesse confinamento? A gente se virava. O que eu vou fazer hoje? Então, a gente tem que... É a vida também, né? Na vida, a gente procura passar o tempo, a gente encontra amigos, a gente cozinha, a gente faz coisas para passar o tempo. E a vida é isso. Interessante que nessa obra, parece que nada acontece, mas isso é uma representação da nossa vida. Nada acontece. Então, a gente tenta, para passar o tempo, antes que a morte chegue, então a gente começa a fazer coisas. Fazer coisas, né? E é interessante que no último trecho da peça que nós escolhemos, ele fala da perda de direitos. Aqui na França, por exemplo, a gente está vendo que os empregados vão perder os direitos. Porque, neste momento, as empresas estão falando, como é que a gente vai relançar a economia? Então, vocês vão trabalhar mais e vão ganhar menos. Interessante que quando ele fala, e os nossos direitos nós perdemos, sim, tem que tomar cuidado nesse momento, porque a gente tem que lutar pelos direitos adquiridos durante o século XX. Senão, a gente vai perder. E eu acho que isso é algo mundial. Obrigado.